Olá, bom dia! Hoje eu vou ensinar vocês a iniciar as primeiras manobras, que são massagens intensas nos pés, porém o resultado é muito fantástico. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, fiquem tranquilos que você vai aprender com muita facilidade e rapidinho você vai conseguir o alívio da dor que você tanto busca. Então vamos para a primeira manobra. Eu vou fazer a aplicação no meu pé e você faça no seu pé acompanhando o vídeo e quem sabe você vai até também pausando nos momentos que você achar necessário para poder acompanhar o passo a passo. Bom pessoal, nós vamos trabalhar nosso pé inicialmente no pé direito, é onde a gente inicia o nosso trabalho. Eu sempre sugiro que você trabalhe com creme para ficar mais fácil deslizar a sua mão durante a massagem, que fica mais agradável, hidrata o pé, causa um relaxamento maior. Então você pode usar qualquer creme que você tenha na sua casa. Então a parte do pé que a gente vai trabalhar é essa primeiro, né? Então eu vou começar o pé já está com creminho, já está deslizando legal. Então nós vamos primeiro trabalhar o plexo solar. O plexo solar, ele se localiza entre essa almofada do pé e essa outra almofada do pé. Se a gente for empurrar o dedo aqui, o dedo praticamente ele para, ele encontra um ponto de bloqueio aqui. Então você achou esse ponto? Esse ponto é o plexo solar. O plexo solar é um ponto que fica em nós, entre os dois seios, né? No peito, entre um seio e outro. No meio é o plexo solar. Então esse ponto aqui é o plexo solar. Você vai investigar, procurar um ponto que tenha dor. Um ponto, um exemplo. Se esse ponto aqui doer, você, nessa região, você segura esse ponto, apalpando, apertando, por pelo menos um minuto. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai perceber que essa dor desse ponto começa a diminuir. Quando essa dor começar a diminuir, isso quer dizer que o seu plexo solar, a energia do plexo que estava bloqueada, ela começa a se desbloquear e a tendência da energia, do fluxo de energia que envolve o sistema do plexo, começa a circular. Em essa energia circulando, a dor aqui no plexo começa a diminuir, a dor em si, no seu peito, aqui entre os seios, começa a diminuir e as coisas começam a melhorar, ok? Então você vai ficar nesse ponto aqui por aproximadamente um minuto, ok? Depois desse ponto, eu vou fazendo mais rápido para a aula, mas se continuar doendo ainda, você pausa o seu vídeo e depois você continua, tá bom? Então daqui você sobe reto assim, ó. Esse ponto aqui, que nós chamamos de timo, normalmente esse ponto aqui, ele dói bastante. Imagine você estar entre os dois seios, você está subindo em direção à garganta. Imagine você subindo aqui em direção à sua garganta. Quer dizer que, num linguajar mais popular, é onde o sapo fica enroscado. Aí eu pergunto para o meu cliente, você tem muito sapo enroscado? Ah, tem bastante. Então por isso que o seu timo dói muito, né? Massageou o timo, ah, doeu. Aí trabalha um pouco ele aqui. Aí começou a sentir um alívio de dor, fica mais um pouquinho, para lá, para cá, para lá, para cá. Depois deixa o timo, ok? E vamos trabalhar agora a área da cervical alta, a área da nossa coluna. A coluna na reflexologia, pega aqui da raiz do dedão, né, até aqui embaixo. Todo esse caminho aqui, ó, é coluna daqui do alto até aqui embaixo. Mas hoje, nesta aulinha, nós vamos dar atenção exclusivamente para essa região. Essa região é a área da nossa cervical alta, ou seja, no alto da nossa coluna, atrás da nossa cabeça. Que é justamente esse ponto aqui, ó. Esse local aqui é atrás da nossa cabeça. E é um ponto, né, atrás do nosso pescoço. É um ponto de muita dor, de muita resistência de dor. Então eu vou pedir para vocês, pega assim e vai apertando. Mas cuidado para não apertar muito, porque essa região, para vocês que sofrem com fibromialgia, deve doer bastante. Deve doer bastante. Aperta o nosso, Roberto, aqui dói demais. Se está difícil segurar, o dedo está escorregando, está vendo? Meu dedo está pulando para lá, pulando para cá. Então você apoia com a outra mão e aperta. Tem uma resistência aqui no apoio e você aperta. Nossa, Roberto, aqui dói demais. Beleza, quer dizer que você acertou no ponto, mantém apertando, não está doendo. Você pode até ficar fazendo assim, ó. Dando estímulo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, nesse ponto. Esse ponto é atrás da nossa cabeça. Por quê? Sistema nervoso, porque na reflexologia, os dedos são órgãos da nossa cabeça. O dedão, no caso, é o mais representativo deles. Então quando você massageia essa região aqui, você está massageando atrás da sua cabeça, tá? Atrás ali do seu pescoço, ali atrás da garganta, melhor dizendo, atrás da garganta. Então você massageia esse ponto. Nossa, mas como dói aqui, Roberto? É assim mesmo. Por que que dói? Porque a energia que está bloqueada, que está parada, atrás ali da sua garganta, né? No seu pescoço, ela vai ser aliviada, vai ser desbloqueada. Então você continua apertando, doendo e essa dor tem que ser na sua tolerância, né? Não adianta apertar. Ah, quer dizer que apertando é bom. Assim que vai aliviar? É, assim que vai aliviar. Ah, então eu vou apertar bastante para doer bastante. Não, aí está errado. O correto é, você tem que apertar, você vai sentir que dói, porque existe um descontrole energético. Você tem que apertar na sua tolerância. Você não pode apertar demais, senão você vai fatigar o ponto. E isso não é bom. Então você trabalha sempre na sua tolerância. Você que está fazendo a auto-aplicação, tá? Você aperta, mantém apertando, apertando. Nossa, parece que está anestesiando, está diminuindo a dor. Isso, é assim mesmo. Então esse trabalho vai fazer a sua coluna começar a melhorar a dor que está na sua cervical alta. Essa dor que irradia para os ombros, desce pela coluna. Então é esse ponto aqui, o ponto-chave. Então esse ponto-chave, ele é da raiz do dedão até aqui onde tem joanete, né? Então hoje nós vamos trabalhar essa região, tá? Então você trabalha desde aqui de cima, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero resultados de vocês e nos vemos na próxima aula.